Fala, Alex Santos, João Fernandes, ouvintes da 98FM, muito bom dia para todo mundo. Estamos de volta nesta terça-feira, girando pela cidade. Eu falo aqui da USAV, que é a unidade regional ligada ao IDARN, tem esse trabalho de fiscalização e um trabalho extremamente importante. Estou ao lado da Isis Daniela, que gerencia essa unidade aqui de Santa Cruz. Para falar de um assunto, Alex, João, que virou tema em todo o Estado, que são focos de uma zoonose chamada mormo, que tem tido um aumento muito significativo de casos neste ano no Rio Grande do Norte. E ela traz muitas preocupações, porque pode ser transmitida por homem, para o ser humano, e ela tem um alto índice de mortalidade. E a Isis vai trazer mais detalhes? Primeiro, eu queria que você explicasse como é que surgiram esses focos, ou assim, como é que o Estado começou a perceber um aumento de casos dessa zoonose? Bom dia. Bom dia, Édipo. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz. Então, o mormo é uma doença de notificação obrigatória. Ou seja, animais com sintomatologia clínica da doença devem ser notificados ao órgão de fiscalização, no caso, o IDARN, aqui no Rio Grande do Norte. Então, animais que vão transitar de uma cidade para outra, para algum evento, deveriam fazer o exame de anemia infecciosa equina em mormo, para poder ir de uma localidade para outra. Com isso, começou a surgir animais positivos para a doença. Quando a amostra de sangue vai para o laboratório e ela dá positiva, o IDARN é comunicado, é notificado. Então, começou a surgir esses casos positivos em todo o Rio Grande do Norte. Até a semana passada, a gente tratava esses casos positivos de uma forma, só que o Ministério da Agricultura acabou de lançar uma portaria, a portaria 593, que revogou alguns artigos da instrução normativa para o mormo. Então, a partir da semana passada, esses casos positivos vão ser tratados de uma nova forma. Então, os animais, antes de ser eutanasiados, vão passar por uma avaliação clínica, para ver se eles estão com características da doença antes de ser eutanasiados. Só que o que nos deixa preocupados é que essa mesma portaria não traz mais a obrigatoriedade de os produtores, dos criadores, fazerem o exame de mormo para trânsito desses animais. Então, com a portaria, o produtor pode transitar com o seu animal sem o exame negativo para mormo. Uma situação como essa de casos aumentando preocupa, não é? É um caso preocupante, porque a gente não sabe quais os animais vão estar positivos. Lembrando que, como o Edpo falou, o mormo é uma zoonose. Então, quem está em contato com esses animais pode adquirir a doença. Na maioria das vezes, para o humano, é uma zoonose fatal. Os humanos que conseguem sobreviver têm sequelas. E nos equinos, é obrigatória a eutanase dos animais. Então, é muito preocupante. A gente está com casos positivos em algumas regiões do Estado. E, a partir de agora, a gente vai ficar com essa pendência, porque os casos vão deixar de ser notificados, porque ninguém vai, né? Não tem mais a obrigatoriedade de fazer o exame. Agora, Isis, para as pessoas entenderem quais são os principais sintomas de uma doença como essa, né? Como é que ela surge? O mormo, ela se apresenta de três formas principais. O animal vai ficar mais triste, apático, muita secreção nasal e oral. O mormo é conhecido popularmente como catarro de burro. Então, pelo nome, pela sinonimia, vocês devem já ligar, né? Que vai produzir muita secreção. E essa secreção vai conter a bactéria. Então, o animal positivo vai levar, vai disseminar a bactéria no ambiente através da secreção. Então, secreção oral e nasal, apatia, diarreia. Tem um sintoma bem característico que a gente conhece como colar de pérolas, que o animal vai ficar com a região do pescoço cheio de nódulos, que também podem ulcerar e transmitir e sair disseminando a bactéria através da secreção. Então, assim, pode confundir com outras doenças. E daí a nossa preocupação, né? De tanto outros animais como os humanos terem contato sem saber que há doença. Essa doença dá em animais equídeos. Quais são os animais que ela mais apresenta sintomas que ela acaba atacando? Principalmente equídeos. Então, equínos, asininos e moares. São os principais agentes da bactéria, né? Da Burcodera male. Mas outras espécies também podem ser acometidas, como ruminantes, cães. Só que a maior importância são os equídeos. E humanos, o contato direto já pode transmitir? Humanos, o contato direto com secreção ou com fômitos, né? Arreios, esporas. Algum material que tenha entrado em contato com essa bactéria pode transmitir para a gente. Agora, Isis, mediante essa portaria, como é que o Estado vislumbra agora esse cuidado, né? Para que essa doença não se dissemine, né? Essas zonosas não se dissemine cada vez mais. O IDIARN continua suas fiscalizações, tanto nas propriedades com casos, como em eventos agropecuários, como vaquejadas, cabalgadas. E estamos vendo uma possibilidade, né? O jurídico está analisando outras formas de conter a doença. Então, criar uma legislação estadual para tentar controlar a doença no Estado. Mas aí, ainda estão em processo de formulação. O importante é essa fiscalização continuar que vai ser feita pelo IDIAR. Exatamente. A fiscalização continua. Os fiscais veterinários são responsáveis por avaliar o animal. Então, animais positivos, animais com sintomatologia da doença são avaliados. Mas não está disseminando a bactéria pelos eventos e disseminar por outras regiões que ainda não têm casos. Ora, Isis, há aqui algum animal ou algum produtor, criador da região, percebe algum desses sintomas que você citou? Pode procurar o IDIARN? Qualquer pessoa que tenha contato com esses animais e que note diferença no comportamento, chamar um médico veterinário, que é habilitado para constatar a sintomatologia clínica. E qualquer pessoa, seja ele veterinário, criador, pode vir ao IDIARN e notificar. Olha, eu acho que ali tem um caso suspeito, é do morro. Que o órgão vai tomar as devidas providências com relação a esse animal. Aqui na região não tem nenhum suspeito? Não, aqui na região até agora não temos nenhuma notificação. Ok, Isis, Daniela, a gente quer agradecer a sua participação. Informações importantes dessas zoonoses aí que tem realmente se disseminado muito nesse ano do Rio Grande do Norte e chamada a atenção de todas as autoridades. Exatamente, é muito preocupante. Então, fica aí a dica para o produtor. Equinos que mudaram o comportamento do nada, apresentaram secreção nasal, mudaram o comportamento, pararam de comer. Então, fiquem atentos. Principalmente animais que transitam entre vaquejadas, entre eventos agropecuários, que é onde os animais têm contato com outros e que têm a maior probabilidade de adquirir a bactéria. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Ed. Muito agradeço a Isis, Daniela, Alex, João. Recado importante para os produtores, para os criadores rurais dessa zoonose que têm se disseminado. E é importante que nenhum caso seja registrado a mais, especialmente aqui na nossa região, para que se evite a disseminação do mormo aqui na região administrada, jurisdicionada pela USAV de Santa Cruz. Voltamos aos estúdios.